Vamos pro gelo, a gente tá perto do gelo, aí você já completa a missão já. Aqui ó, tem frutinha pra comer aqui ó. Comi. Oxe, não deu não o... A corrida infinita, aí agora deu. Agora deu. Tem que achar um lugar com gelo no chão. Duas. Três. É só escorregar? É, você tem que escorregar no gelo. Mas tem que ser um negócio de gelo. Tem que ser, sabe, naquele... Ah, que arma lixo, mano. Se tivesse nem tinha até pegado esse bagulho. Ó, tô escorregando aqui e nada. Não, não é nem esse gelo. Ah, tem que ser o gelo de patinar. Isso, o gelo... Isso. Ah, tá, beleza. Ó, o cara que a gente tava lá, ó, ele tá ali, ó. Ele viu a gente? Não, né? Não. Não. Tá aqui, ó, o gelo, aí, ó. Ó, escorreguei e nada. Ele tá pulando ali, ó. Tá, peraí, chega aí, chega aí. Salve, Laris Tone. O que é, gente? Beleza? Claro, velho. Beleza, né? Ele foi embora, né? Foi. E aí, Larissa? E aí, cara? Não, relaxa, porra. Tô com raiva, mano. Que ódio, mano. Morri, eu morri entre os 90, mano. Que raiva. Tá, tá tudo sério? Sim. Ué? O que já aconteceu, cara? Desplicência. Ui, eu fico querer trocar com os malucos lá, e os malucos levaram a melhor. Os malucos caíram já com a arma na mão, mano. Era o comecinho da partida. Onde vocês caíram? Onde vocês falaram que tem mercenário? Não, na fazenda. Caraca, mano. A Granja Julieta, isso mesmo. Caraca, mano. O Rodrigo foi rapidão com o martelo. Dá um adianto esse martelo, mano. Porra. Achei o gelo aqui, ó. Vou deslizar aqui. Desliza, desliza. E o cara que a gente tava tentando matar tava aí. Pera aí, gente. Já volto. Sorry. Fez? Vai completar, completou. Tem cara, não para aqui. Ai, eu tô tomando. Tô, tô indo, tô indo, tô indo. Cadê, cadê, cadê? Ali, achei. Ele tá com o mercenário. Oh, caraca. Deu bem. Outro aqui, ó. Droga. Vamos pra casinha ali, que eu vou... Oh, pega a coroa aí. Vamos lá pra casa, vamos. Vem. Vem, vem, Rodrigo. Vem, vem, vem. Caralho. Tô aqui, tô aqui, tô te esperando. Não troca com os caras não, corre. Não, tô trocando com ninguém não. Eu tô esperando você pra jogar o escudo. Calma aí que eu tô indo. Pô, você tá em cima. Não, embaixo. Eu tô no térreo. Você quer o martelão? Ó. Eu tenho... Ó, deixa eu encher só. Deixa eu encher o escudo, que eu vou jogar a vida pra gente aqui. Tem outro mercenário ali na frente, ó. Tenta contratar ele, ó. Não sei se você tá vendo. Tô. Enchei o escudo, né? Joga, 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 joga. Mais um. Vai. Vou lá. Bora lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Contratar ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Não, calma aí. Eu fui ver se tinha... Contratar ele primeiro, isso. Tá, tá, tá safe, tá safe. Pronto. Vamos lá, vamos esconder em algum lugar aqui. Vamos pra safe, vamos. Vem pra safe, vem. Achei um cara aqui, ó. Caraca, o que que cês fez em mim? Eu joguei os cara, ué. Cê jogou eu. E ele também. Apega. Vou me proteger aqui de novo. Caraca, tô morrendo de novo, pô. Mega. Vem aqui, Luquinha. Vem aqui, Luquinha. Eu tô usando... Ô, caraca. Cadê você? Cadê você? Tô com a vida cheia. Tô sem tudo, só. Ó, tem alguém aqui, ó. Ali, ó. Em cima. Joga, quase. Nossa. Ah, sacanagem. O cara me deu um tiro. Tem dois aí, Luquinha. O cara tá com aquela 12 que... Mano, aquela 12 arranca muito sangue. É o mamão. Ah! Cê é louco, mano. Muita gente aí. Ah, que droga. Retornaram ao lobby. A 12 que ele tava, era bem mais forte que a mim. Me deu um tiro só. E aí, galera. Beleza? Beleza. Beleza. Sobe na nave. Meu pai vai voltar pra UTI, gente. Sério? Sinto muito, hein, Larissa. Parece que... O médico foi lá agora falando já. Fizendo ele que ele vai voltar pra UTI. Pena, hein, mano. Pô, nem fale. Estimo melhor as aí. Ai, complicado. Peraí que eu tô... Apareceu alguma coisa com um aviso aqui. Ah, bate-papo, barra lá atrás esquerda. Não pode ser salva corretamente. É, o meu tá com isso daí também, viu, Luquinha? Ah, então. Só vou ignorar, então. Eu também, galera. Achei que era só aqui. Não, não. O meu tá com isso daí também. O meu tá com isso daí também. Meu papi, tô coisa linda de papai. Você gosta que eu te coce, né? Não tá nada. Cachorro sem vergonha. E sai, mano, que coisa. Opa, cadastro. E aí, Rocha, o que achou do placarzinho do Portugal? É, não gostei muito não, mas tá bom, né? Podia ter sido mais, né? É. Tem que ter perdido, né? Mas Suíça... Foi pouco, né? Suíça não fez a parte dela, né? Suíça é uma porcaria, mano. Suíça jogou com 11 jogadores na defesa contra o Brasil, enquanto a Portugal foi lá pra frente. Aí é o osso. Alaria, você já sabe de coro. É, é uma porcaria, né? Suíça como é, né, meu amigo? E a gente descobriu esse lugar... Na... Chutando aqui. Na raça, que a gente caiu primeiro em outro lugar, depois a gente foi pra lá. A gente foi caindo aqui nas casinhas pra descobrir. É, e a granja gaiata. É. Falei que ela tinha falado isso, Luquinha? É, isso mesmo. Eu falei alguma coisa fazendo a gaiata. Ah, falei que ela era? Ô. Não, ô. Não, a granja, a granja. A granja. Não, a granja. Não, a granja. Não, a granja é gaiata. Não sou gaiata, não. Não, eu falei que a granja. A granja é a gaiata. Ela é, né? Ela é. Todos nós ouvimos, cara. Qual foi o Rodrigo? Que isso? Olha, Rodrigo, eu não tô gostando dessas suas atitudes, hein? Então ele é? É. Ele é. Ele gosta. Movimos em alta função. Ué, por que todo mundo veio pra essa casinha? Você marcou aí, ué? Eu marquei pra eu cair, não. Pra vocês virem. Não, não tem essa de você cair. É nóis cair. Ué, não tem rapa todo mundo, não, mano? Ah, vai ter que dividir, parça. Não, não divido. Não divido os meus brinquedos. Olha, Lisa, segura a setinha pra esquerda aí. Pra você controlar o cara. Mas eu não peguei nada. Pegou o mercenário, que eu vi que você contratou ele. Não, não fui eu. O que você contratou? Foi o Rocha. Ah, então você já sabe controlar. É, vem todo mundo, eu tô com fardo aqui. Opa. Só que você te arma. Tem arma aí nessa casa aí, Rocha. Deixa eu só pegar um bolso que tá aqui apitando no meu aviso. Cadê? Ah, já pegaram. Faltam, eu espero vocês. Fui, tô pesquinha. Olha o coco. Calma aí, Rodrigo. Olha o coco. Marrom coco. Cadê você aí, gente? O coco dá escudo. Eu tentei comer, não deu? Ah, é porque... Ih, faltou, faltou um pouquinho da Lari. Relaxa. Bora pegar uma arma aí. Que beleza, arco e flecha. Não tem carro aqui não. Tem não. Tem mais propensos. Ô, Luque, tem só aquela moto que você gostou. Ah, vou pegar moto não. Eu não gosto de moto em jogos. Não, mas você não gostou dessa moto aí? Você até tentou andar com ela. Preciso andar com essa moto de novo. Na verdade, é da missão. Eu vou andar só pra fazer isso. É, a missão. Opa, tem cara aqui. Olha, Larissa, achei um coco aqui, Larissa. Tem cara aqui, tem cara aqui. Vem pra cá, você tá mó longe. Cadê ele? É então, é isso que tá. Ah, ele foi lá pra casa grande. Da fazenda, vamos lá. Não, eu não fui não. Eu tô aqui na pedra ainda, mas eu tô vendo os tiros. Olha o coco aí, ó. Olha o coco, Larissa. Tem cara na casa. Poxa, que prenha. Tô indo pra aí, tô indo pra aí. Eu acho que é um só. Só acho. Aí, vai lá, é os quatro juntos. Tem cogumelo aqui, ó. Ó, 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 ali, ó. Vou te marcar um longe. Pra não ver o Rodrigo indo pra frente. Matei, 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 matei. Calma. Tem mais um. Tem mais um. Tem alguém com martelão. Não, foi a bomba do Luquinha que explodiu. Ó, tá. Ó, atrás da gente. Tem mais um. Tem cogumelo. Aqui, Lari, ó. Come isso aqui, ó. Precudo. Cadê ele? Ah. O que que tem aí pra comer? Escudo. Ó. Ó, aqui, ó. Tem isso aqui também, Larissa, ó. Cogumelo. Tem carinha aqui perto também. Ó, fogumelo. Deu. O foda é que eu tô com pouca bala, mano. Ó, se vocês quiserem tomar, ó. Opa, cara aqui. É ele mesmo que eu tava tirando. Oxi. Oxi, o que que você tá fazendo aí sozinho, mano? É, também. O Rocha é doidão, mano. Tá tranquilo. Pode ficar de boa. É que ele tá com o NPC aqui. Eu acho que ele tá prendendo isso pros meninos, viu? Matou, Rocha? Correu. Ah, mas eu vou atrás. Tem a direita também aqui. Os meninos tão brabos. Vocês pegaram o escudo que tava aí atrás? Não peguei não, mas a Larissa tava precisando. Ela tá com o sangue cheio já. Tá ali o escudo. Aqui, ó. Escudão. Ah, deixaram. Eu tô levando vida. Beleza. Ó, é o cara que a gente tá tentando acertar. Ó, tem mais escudão aqui, ó. Quem tá levando os escudão? Eu, eu, eu. Eu pego esse daí. Ó, tem uma sniper aqui, ó. Eu acabei de pegar uma. Opa. Opa, tem squad aqui. Squad. Porra. Derrubei um. Pô, como o negócio que eu tava quebrou, mano? Que viagem. Derrubei outra. Ih, a... Esse tá vindo. Ó, Rocha. Caraca, mano. Cês tão matando todo mundo mesmo, né? O cara tá brabo, Rodrigo. É, percebi. E eu sei que tá chegando. Só faltar mais um que eu não sei pra onde a gente correu. Acho que alguém levou. Eu, eu matei ele. Aqui. Opa, tem mais outro ali, ó. Tá fora, tá, tá fora da safe. Matei. Bora, bora. Bora, galera. Bora. Calma, é que tá caindo o trofe aqui. Às vezes o trofe deve ter sangue. Aqui, ó. Ai, caí. Tinha alguma coisa boa? Tá. Tinha a bazuca. Derroja. Nossa, mentira. Ô, ô, Luquinha. Ô, Luquinha. Calma aí, calma aí, calma aí. Tem coisa aqui embaixo, aqui, que vai encher o sangue. Peraí, vou upar minha arma aqui primeiro e já... Ó, isso daqui enche o sangue, ó. Aqui, ó. Sangue escuro. Fogueira. Eu vou pegar isso daqui, ó. Caraca, hein. Que vacila, hein. Ah, eu falei pra você, mano. É só o negócio. Você vai usar? Não, eu ia. Era meu, né. Eu soltei no chão. Ó, escudão aqui, ó. Ô, esse ou não? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O Rocha soltou. Oxe. Vou pegar esse coronar um punho. Vambora, vambora. Tá aqui do lado. Tá aqui do lado. No azul, no azul, no azul. Oxe, foi isso? Ele dá escudo, Luco. Essas águas vivas. Ah. Dá escudo e um bagulho de resistência lá pra correr. Já tamo na safe, já. É. Pô, tem um negócio piscando aqui, ó. É, tem mesmo. É, eu vi. Ah, desci do carro sem querer. Eu percebi que você me largou no carro sozinho. Foi mal. Porque eu pensei que tava do lado aqui. Pô, tá desse lado aí. Pode piscar. Aí, ó. Tem escudo. Tem vida. Cara, vindo pra cá. Não tem, não? Tem, não. Esse negócio piscando em alguma coisa. É, eu não tô achando. Sumiu daqui onde eu tô. É, sumiu daqui também. Eu acho que era a ovelha. Pode ser, é. Verdade, ela parece isso mesmo. Aquela llama lá, Larissa. Ah, llama. Ah, tá. Deve tá em cima da árvore. É, às vezes. Opa. Ouvir tiro. Exuscitando. Tá arriscando os caras, ó. E foi em três, né? Ó, tão vindo. Tô com rocha. Tô com rocha. Martelo. Vamos lá pro Larissa, pra eles. Bora. Puts. Por mim, eu botava fogo nessa floresta inteira, mano. Que essas árvores só atrapalham. Tá chovendo demais. Ah, mano. Não parou de chover, mano. Um minuto. Não, não parou, meu irmão. Ah, meu. Eu não consegui subir. Ah, eu vi ali, ó. Não, os caras tão ali, ó. Tem aqui embaixo, ó. Um caído. Ó, aqui, ó. Ó, eles andando ali, ó. Tá sem cima da ponte, cara. Boa. Foi, já morreu. Ó, tem um cara de martelo ali, ó. Tem, tem um cara. Ele foi buscar os... Um. Acertei, acertei. Tá lá pra trás, ó. Também. Tá ali, eu e naquele outro lugar que eu marquei, também tá. Tá ali, eu e naquele outro lugar que eu ganhei. tem alguém de balão ó tem mesmo alguém fica olhando as costas tá limpo eu tô olhando eles vão ter que vir provavelmente acho que vão passar por ali ó vamos subir vamos subir aqui no morro vamos subir no pior detalhe de balão ó tem um cara de bom ó tá aqui e tá vindo pra cá o de balão o de bota o e pa o escudo é dele gente cabeça de uma das suas costas varita derrubei derrubei o do morro. Aquele ali em cima, né? Caraca, mano. Tô tomando um regaço aqui. Aqui em cima, ó. O de cima da árvore eu derrubei. Eu vou cair aqui. Eu derrubei. Só finalizar. Quem que tá com o escudão? Eu botei o... Ai, eu não perdi. Aqui, ó. Tá porra, fugiu. Ali embaixo, ali embaixo. Balãozinho. Eu, 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 eu... Eu, eu, eu... Eu tenho onde tá com o escudão, mas não peguei. Eu vou pegar. Dá aí. Matei um aqui. derrubei um caraca tá frenético esse negócio emocionante tô gostando tô gostando a 9 a merda eu tô eu tô aqui eu tô com barril aqui ó eu tô carrega as armas carrega as armas vida não tem né rocha vida eu tenho aqui oi vai fechar aqui gente vai 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 tem sprayzinho aqui ó só tem aqui ó pode pegar peguei peguei bora 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 vamos pra cima daquele morro ali ó tem a tirolesa não dá não dá o bios atrás da montanha e vamos pra cá vão aqui ó o escudo atrás lá eu tobei roder uma cara o viu já foi martelada tem escudo aí oi tem dois caras atrás da pedra atrás de você rocha os dois caras atrás de você ali em cima onde eu morri ó ali em esquerda 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 matei derrubei um derrubei um derrubei um ó aqui tem o finalizado até Solo do boa mas o caramba caraca a mona pela vitória Ah, lembrou da Duny agora. Caramba, matei sete, milagre da poxa. É só ali no começo ali você já fez o arregaço.